Senhoras e senhores, chegamos ao melhor momento da TV brasileira. Da TV brasileira. Eu não sou, assim, digamos, de me gabar por esse momento, mas eu considero o melhor momento da TV brasileira. Um abraço para a galera da CNN que está assistindo a gente. Galera da CNN, um grande abraço. Tinha que falar em inglês. Ah, inglês? Hello, people from CNN, we are here. E no Duelo dos Famosos, eu estou mal olhando para a Amanda, porque a Amanda é muito boa apresentadora. Ela está te avaliando agora. Ela é muito boa apresentadora. Ela está te avaliando. E posso falar, ela fez tudo já na TV. Então ela está olhando e falando assim, ele está mexendo muito a mão, eu fico muito sem graça. Como funciona o Duelo dos Famosos? É o seguinte, perguntas que eu não tenho coragem de fazer, quem vai fazer são os meus convidados, porque assim eu não me queimo com ninguém. E o Gerson está bastante focado, olha isso. O Gerson está focado. O Gerson está focado. Eu vou receber um jab direito. Calma. Amanda Françoa, a sua função é simples. Você vai fazer uma pergunta para Gerson Albuquerque. Se Gerson Albuquerque não quiser responder, ou seja, covarde. Covarde. Quem ganha o ponto é você, porque você é jornalista, sua pergunta foi tão boa que deixou ele em maus lençóis. Porém, lembrando que isso vai incentivá-lo a fazer uma pergunta delicada para você. E, obviamente, você pode ter mais a perder do que ele. Afinal, Gerson Albuquerque é um idiota. Amanda Françoa, eu queria que você começasse a pergunta lembrando que Gerson Albuquerque, dolo de um dos maiores canais de pegadinha do Brasil, está bombando. Mais de 15 milhões de seguidores. Não sabemos se ele é solteiro, se é casado, qual é a relação dele com a família. Enfim, faz a pergunta que prejudica a carreira. Já que ele faz tantas pegadinhas, eu queria saber qual, se já teve, qual foi uma pegadinha combinada. Ah, isso é bom. Isso é bom. Tem uma galera que faz. Ela perguntou afirmando, não foi? Ela não fez uma pergunta. Ela perguntou afirmando. Já não estou gostando disso. É a pergunta que ela está fazendo. Ela perguntou como se já tivesse. Pode. E eu vou lhe dizer que não. Não, peraí, peraí, peraí. Aí... Aí você vai ter que... Posso explicar? Posso explicar? Pode. Vamos dizer assim, que eu vou fazer uma pegadinha na casa de alguém. É. Vou levantar o muro na frente da casa de alguém. Eu tenho que falar com alguém da casa para saber quando vai ter gente em casa para pegar ou a mãe da pessoa, algum familiar que seja o mais bravo. Então você tem cúmplices. Então eu tenho cúmplices. É o que chega mais perto de um combinado. É uma pegadinha combinada, então. Não, porque como é que eu vou na tua casa fazer uma pegadinha contigo e vou... Do nada. Chega na tua casa de madrugada para fazer uma festa. Calma, mas eu senti que você está um pouco... Não, eu estou alterado. Porque ela está tentando me jogar contra o público. Peraí, peraí. Calma. Calma, peraí, peraí. Olha, veja só. Manele aí, viu? Vale a resposta, Gui? Vale a resposta. Vale a resposta. Boa, muito bacana. E a Amanda se perguntando por que eu saí de casa. Bom, é... Gerson, pergunta para a Amanda Françoso. Cuidado porque a mãe está no estúdio. Só isso que eu quero deixar claro. Ok. Qual o pior programa que você já apresentou? Ah, essa pergunta é boa. Tem que dizer o nome, tá? Você vai responder? Na verdade, não é pior porque eu não gostava da qualidade dele. Não, é pior. É pior. Peraí, peraí, peraí. É pior. Foi pior na minha trajetória porque ele chamava-se Africa Music. Eu fazia pela Record Internacional, então ele só passava por aí no mundo, não passava no Brasil. Então, para mim foi ruim porque eu gostaria de ter sido mais conhecida com esse programa no Brasil. Eu acho que não valeu, viu? Calma, calma. Peraí, peraí, que decide a gente que chegou agora. Lembrando o seguinte, eu acho que a resposta é boa. Deu uma miguezada aí. Mas é claro, você já foi para Angola após esse programa? Não. Já parou para pensar que você vai a Angola agora, você é parada no aeroporto? Sim, mas assim, ele perguntou qual, na minha opinião, foi o pior programa que eu já fiz. Na minha opinião, o pior programa que eu já fiz foi esse, o Africa Music. Pronto, é uma resposta. A resposta é essa. É a resposta é essa. Ponto para a Amanda. Ela provavelmente... Foi um saco dela. Não, não é puxa saco. É porque vocês são colegas de trabalho comigo. Não, porque essa é a resposta da UOL. É uma acusação grave isso aí. Não, peraí. Isso é uma acusação grave. Deve que ela chegou aqui todo mundo novo. Isso é uma acusação grave. Gerson acaba de perder um ponto. Na verdade, a Amanda ganha mais um. Não, está participando da credibilidade do programa. Agora eu acho melhor ela apresentar do que você. É, eu acho que é 3 a 1 para a Amanda. Não, não, não. É assim. Vamos mostrar o que ele vai perder se ficar de gracinha. Vamos mostrar logo o prêmio. Vamos mostrar o prêmio. Para você começar a levar um pouco mais a sério esse programa. Ok, ok. O prêmio hoje é um manequim absurdo. Da onde que vem esse? Da onde, pai? De qual o... Da Shen, é? Não sei nem se eu posso falar o nome do programa, Maurício. Pode falar. Manequim da Hebe, Maurício. Era da Hebe? Da Hebe. Sério? A Hebe trabalhava aqui, é verdade. Eu posso ler o ar. Para fazer pegadinha é muito bom, Maurício. É, você pode precisar. Eu sou solteiro, viu? A Amanda já entendeu com quem que ela está lidando. Ela pode fazer alguma pergunta mais apimentada. Amanda Françoso, por favor, pergunta para a Gerson. Olha, ele acabou de falar que está solteiro. Então eu queria que você dissesse o nome de alguma famosa que você já ficou. Se é que você já ficou. Isso daí é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa que constrange uma terceira pessoa que não está aqui no estúdio. Eu nunca fiquei com famosa. Mas peraí, peraí, peraí. Não sei. Valendo um ponto. Qual famosa você gostaria de ficar? A famosa que eu gostaria de ficar e queria muito dar um beijo de língua muito gostosinho nela era a Railda. Agora, agora. Mas você dá? Agora. Agora. Quando a gente se encontrar mais tarde. É que mal realada fazendo defunto. Eu vou dizer uma coisa. É meu beijo grego. É? O que é isso? Sempre quis pegar um senhorinho, um senhor. Sempre quis. Tenho aposentadoria. Tá melhor que não. É, dona Railda! Ganhei dois pontos aqui, ó. Mereceu, mereceu. E era três, né? Era só que eu queria um beijo de língua e ela não me deu. Não, mas não foi língua. Três. Foi um empate. Mas quem vai ganhar o prêmio é alguém que eu sei que vai usar o prêmio. Gesso Albuquerque vai levar o prêmio. Embora, foi um empate. Leveu o prêmio? Levou? Você vai levar. Eu sei que você vai levar. Com todo amor, eu também não vou usar isso. Exatamente. Desenhou o prêmio. Eu só aceito esse prêmio. E com duro e respeito. É uma bunda muito avantajada. É. Eu tô solteiro. Eu tô precisando. Então, muito obrigado. Gesso, pode levar pra sua casa o grande prêmio da noite. Se lembrando, foi um empate. Um empate. Um empate. Um empate. Vou começar por falar nulares. iro de atërenas, Um empate. E o pouquinho mais é um empate. Calma.